e tamo junto pessoal ligado no agronócio aqui ó nessa quinta-feira de trabalho na horta do seu aí faz tempo que a gente não vem por aqui vamos bater um papo com ele bom dia seu aí o bom dia tudo bom tudo graças a Deus é um prazer enorme tá aqui na horta do senhor fazia tempo que a gente não se falava né o pessoal sempre me cobrando não vai lá no seu aí o seu aí tá é descolado conversar bem e tal é verdade fico meio enrolado mas hoje estamos aqui e eu tô vendo que o seu aí tá aqui na couve high crop dele aí gravei o nome então senhor vai colher quantas dúzias aí então no momento eu tô tirando pouco porque eu tinha só pão freguês que que pega pouquinho por causa de se for tirar por todo mundo não eu não venço o pedido porque a couve não tá 100% bonito não tá 100% é porque pra você ver aqui ó vou te mostrar a folha tá furada a folha tá furada você sabe que que aonde você não tá usando o agrotóxico a couve tá natural o bicho entra com tudo né é difícil segurar né então então como aqui é um lugar que tinha um pouco de mato na beirada e que o mato ajuda os bichos a entrar lá no que ele fala isso aqui é por causa dos bichos a couve você pode ver que o miolo dela que tá uma bonita ó aí tá vendo tá bonita em pouca folha e não tem essa tá vendo bonita isso agora agora vou tirar um pouco eu te mostro olha aqui só em um pé ó quantas foi que eu perdi ó 3 4 5 6 7 8 9 e seu aí tu perde mesmo joga fora joga porque o tem pessoal que leva assim para picar essas foi furado mas eu não tem freguês que tá levando essas couve né tem só que é couve bonita mesmo só que é com muita aí as furadas vai tudo embora aí o senhor joga na terra eu deixei deixo aqui na terra para servir de orgânico né também né orgânico porque essa se a gente jogar lá no tanque lá os peixes e come né mas também não pode jogar muito também que é muita coisa para o peixe tá certo então aí o peixe ainda morre pela boca come demais é tá tá meia furada mas sempre um pouquinho eu ponho né porque se for jogar tudo também não vai sobrar nada né por causa do tempo que o veneno que a gente joga não veneno sim tóxico é um veneno sim que que tem uma carência de 23 dias quando a gente passa a gente para um dia de tirar a fica um dia sem tirar para um dia porque ele tem uma carência de 23 dias que você não pode estar colhendo então é muito importante a gente a gente quer ganhar o dinheiro da gente vai ter que pensar na saúde na das pessoas né exatamente não e essa couve aqui a gente visitou aqui a horta de 18 tem um mês mais ou menos nessa 8 por aí né ou não é tem é mais ou menos um mês mesmo um pouquinho é um mês um mês um pouquinho que tinha adubado com esterco de galinha adubou de novo daquele de lá pra cá senhor pode ver que aqui eu vou te mostrar a aqui é onde estava com o esterco de galinha o esterco de galinha tá aqui ó tá vendo tô vendo tá vendo ó mas eu já dissolveu já fez efeito você pode ver que a couve tá verdinha tá bonita mesmo tá bem verdinha ela só tá com um probleminha que os bichos atacou né mas tirando disso aí ela e também isso aí será que é por conta de muita chuva também os bichos ou não a chuva não tem nada a ver quando chove ela ataca mais ataca mais e essa couve também quando entra o frio que esfria mesmo você não precisa jogar nada a folha nem no for os bichos não atacam ataca mesmo o tempo do calor o tempo da chuvarada mas quando está frio ela desenvolve bem sem estragar né sem estragar sem veneno sem nada você vê aqui ó aqui ó é uma folha aqui que não está atacada quase de bicha pode ver eu vendo tá vendo tá vendo o que isso eu vejo parece que no fundo a folha tão maior lá em é tá maior que vamos dizer mas ela não sei lá é ela já tem uma forma de ser uma couve com a folha grande nessa nessa vão pegar por aqui ó aqui estou fazendo uma limpeza nela e as folhas que eu vejo que tá boa eu já coloco no máximo entendeu ó as folhas se decompõem assim ó essa daqui faz tempo que tá aqui tá vendo vai ela ela se decompõe na terra mesmo né senhor viu ela vai ela amarela e vai se decompondo na terra e vira esterco né eles ter que eles ter que adubar a própria terra é então a a gente a gente tem tem que ver que que a terra a terra precisa também do orgânico se você tudo que é mato é resto de que sobra se você for tirar tudo para fora né a terra fica pobre fica pobre é essa terra nossa aqui não já tá com 30 anos mas quando chegamos aqui tinha uma família japonês que foi para o Japão e já tava com mais de 30 anos nessa terra para você ver que que a terça tem que cuidar dela porque a terra é benção de Deus ela dá o sustento para nós né gente tem que cuidar da terra porque senão senão é que nem a gente se você não comer se você não comer você não tem força para trabalhar não tem não é verdade verdade então falou tudo tudo tem tudo tem seu fundamento porque o se você cuidar bem da terra você sempre vai ter produção se você relaxar você pode ter certeza que você vai ver a planta amarradinha não cresce não desenvolve na verdade verdade a planta se você não tiver cuidando dela você não vê ela ficar bonita não é mesmo o marco é isso mesmo então então isso aqui e a ver pessoal a uma vez uma pessoa uma pessoa lá no paraná ele falou pra mim uma vez eu achei engraçado e você vai achar isso também engraçado também o uma pessoa perguntou pra mim se plantar o milho verde e que aquele milho que faz para mãe as coisas plantar o milho verde se se nasce rapaz como é como é que uma planta que nem não formou ainda tá verde ainda você vai plantar ele vai ter que esperar madurar secar para depois plantar né foi plantar exatamente eu achei engraçado isso aí eu falei poxa mas o pessoal fala que tem o caipira o caipira da cidade mas da roça mas tem o da cidade também eles acham que jogar na terra aqui colhe mas não não trata não para ver tem que cuidar né tem que às vezes às vezes você vai vai na cidade aquelas aquelas madame lá você você cobra a verdura um pouquinho mais cara é mas porque tem tempo que dá bastante e e e e tá barato é essa também a natureza tem tempo que produz bem tem tempo que não produz e tratar bem se trata o ano todo mas mas se você não é uma semente que você joga na terra lá e você vai ver ela ela nasce mas você não sabe se ela vai vingar exatamente não é verdade então a gente a gente tem que sentir na pele o que que a agricultura como é que funciona todo porque não é só plantar não precisa de cuidado também não é marco é não tem que investir para poder tirar uma qualidade boa você concorda comigo que se você não investir não tratar que você não vai ter retorno não não tem não tem né porque eu eu penso assim que isso aqui isso aqui é uma profissão também exatamente é uma profissão isso aqui é uma profissão porque o agricultor ele é preparado para trabalhar na agricultura ele tem que saber plantar ele tem que saber o que a planta ela precisa tem que saber cuidar porque não é como você você capim que você joga pela beira da valeta você vê muito capim na beira da valeta mas do capim ninguém come não é verdade uma pessoa como é verdura coisa que você planta aí e trata né isso mesmo certo e por esses dias eu estava conversando com o senhor acho que caiu do pé de abacate rapaz eu vou falar para o seu negócio eu sou uma pessoa que sou mentira da moleque gosta de subir em árvore e eu sei que é perigoso mas eu sou meio teimoso é minha mãe minha esposa está sempre falando não sobe porque abacate é perigoso mas eu tenho aquela confiança de subir e não cair mas dessa vez eu levei levei não levei sorte é subir e deu uma distraída o gai quebrou e eu descer no que eu disse até menos que um 6 a 8 metros de altura o abacate é alto só de que eu caí em pé rapaz cai em pé deu uma torcida no pé mas aqui ó não tem de bota mas não não precisa tirar não senhor aqui mas você pode ver ó você pode ver que a licença ó pode ver que não tá não tá inchada não não tá já desinchou tudo bem só que em volta do tornozelo o doutor falou que que machucou 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 mas não não trincou não quebrou nada a pancada só que foi um bem dizer uma torção e nessa brincadeira já gastei mais de 500 reais com ortopedista tá seu aí o remédio caseiro e até agora nada de sará é caramba mas não não fiquei sem trabalhar né continuando trabalhando não tem um meio arrastando mas tô indo esse aí tá certo é não tem não tem como parar né mas não tem não nós nem consegue parar só pode ver que esses dias tô trabalhando sozinho que eu tô fazendo um serviço na minha casa também lá fazendo uma garagem e minha esposa tá lá que tem pedreiro não a gente não pode deixar deixar assim assim todos se sozinhos porque a vez precisa de alguma coisa não sim sim se não fica aí precisar assistência para o pessoal que está trabalhando aí aí você vê para a roça sozinho e eu vou se virando tá certo e graças a dia tô dando conta do recado tá certo aí valeu esse é o tamanho do março da couve high crop aqui da horta do seu ailton grande esse é o tomate pra você ver né que que esse massa que eu faço e o pessoal aí é o meu vai vai um do meu para dar eu pra você ver que aqui não tem não tem riqueza é no capricho mesmo né tá certo então o pouco que eu vendo graças a deus é abençoado eu não tem esse negócio não de de regular não tá certo é isso aí o pessoal faz maço aí pra o pessoal vende o vende o maço de couve a 15 reais a 15 reais a dúzia o o o meu máximo da 3 oi eu manda 3 deles só só que eu vendo 5 reais a mais talvez se eu vender vendesse o o mesmo preço de esse massa igual aí eu ganhava mais é entendeu você vende um pouquinho mais caro mas a qualidade é vende um pouquinho mais caro mas uma também é maior né certo entendeu